Um salve a todos, tudo firmeza com vocês, eu sou Alan Lovart e estamos começando mais um X-Views, dessa vez com essa banda, Deformed is Loot, uma pancada brutal death metal, vou mostrar todos os detalhes para vocês, depois da nossa vinheta, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal Black Seal Productions, solta a vinheta! É o trabalho que vou comentar hoje, dessa banda aqui ó, Deformed is Loot, brutal death metal, uma temática agora, muito interessante essa banda, é bom, podemos chamar de banda, até 2011 foi uma banda, nesse trabalho aqui, o X de The Humanist's School, já gravado como uma One Man Dance, uma banda de um único integrante, a banda que foi formada em 2006, e somente em 2008, gravaram seu first registro, seu primeiro registro, a Cadaveric Carcass, uma demo de 2008, uma demo muito legal, em 2011, veio o first album, o debut album da banda, o Stent of Carnage, e até aí, ainda como uma banda, se bem que esse trânsito, esse primeiro álbum, já com uma formação reduzida, apenas dois integrantes, um duo, em 2022, teve o Huffles Malignancy, o EP, já com uma One Man Dance, em 2022, esse trabalho aqui, o At The Humanist's School, e esse ano, o Deformed is Loot, já começou a trabalhar aí, trouxe uma novidade aí, pra gente que curte música pesada, o single, The Uncanny Void of Bestialism, uma pancada, bom, vamos dar uma sacadinha aí, nesse single, né, vamos começar aí sacando, esse single, ouvi um trecho aí, que realmente é uma pancada, vamos aí, solta o single aí pra gente. Tchau, 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 tchau. É, tá aí o single, The Uncanny Void of Bestialism, realmente uma pancada, legal que a sonoridade desse single, o Deformed is Loot, não mudou muito, pra esse trabalho aqui, o trabalho anterior, o At The Humanist's School, realmente um fantástico, uma sonoridade muito pesada, muito legal, e depois de dar uma sacada, uma breve sacada, nesse single, vamos de trecho do som, a gente vai colocar pra vocês ouvirem, a New Abysmal Era, uma faixa que curte bastante, solta a faixa aí. E aí E aí E aí E aí A New Abysmal Era É a cacetada que a gente ouviu no trecho do som E que estamos ouvindo aí ao fundo Desse trabalho magnífico O At The Human Access Pool Trabalho que contém nove faixas E realmente são nove faixas Brutais De fato, o senhor, esse menino, o Alexandre Está de parabéns Pelo magnífico trabalho Muito bom E vamos lá comentar as faixas Essas nove faixas do álbum At The Human Access Pool Esse trabalho, esse álbum Tem em seu início a faixa Asfixiapet And Behind That Tem em seu início musical Guitarras bem pesadas e sujas Uma bateria em quebradas de tempo E um ótimo trabalho De bumbos Realmente um trabalho de bumbos muito legal Essa é uma faixa de abertura Que a gente já consegue Assimilar a sonoridade do Deformer Deslute De fato, um brutal death metal A gente tem essa primeira audição E já saca Poxa, o que vai vir daqui pra frente Vai ser só cacetada E realmente Quem pensa isso ao ouvir Logo a primeira faixa Está certíssimo É uma cacetada atrás da outra A segunda faixa The Predator's Rire Começa com riffs pesados e constantes E com aquela quebradinha Um andamento musical mais extremo De bateria mais rápida Mostrando suas origens Do Splinter Bem interessante Muito peso O vocal do Alexandre e Walter Totalmente destruidor E na melhor linha do Death Splinter mesmo Um vocal muito agressivo Aquele vocal típico das bandas de Splinter E um destaque dessa faixa São os solos Aliás Não só da The Predator's Rire Os solos são destaque O álbum todo Aqui ó Tem solos Incríveis na medida certa Na próxima faixa A Aether of Convictions Encontramos um andamento musical Bem destruidor E ao mesmo tempo empolgante Bem interessante Aquela faixa musical Típica Para bater cabeça Bem interessante mesmo As quebradas de tempo Uma levada musical destruidora Com o baixo Deixando a sonoridade ainda mais pesada Bem interessante Na quarta faixa Uma sonoridade meio alá Canibal Corpse De seu início O início do Canibal Corpse Uma pancada Muito boa faixa E a faixa seguinte É a faixa título É a Aether of the Humanist É uma faixa Talvez seja a faixa mais matadora Se bem que Pô Vamos colocar Esse trabalho As nove faixas São arrebento Riffs de pegada Descomunal Que às vezes Soa mais tradicional Lembrando Em alguns momentos O Suffocation É uma faixa muito boa E assim como as demais Proposta musical E influências da banda Sempre giram em torno disso O Canibal Corpse O Suffocation Uma pitada de Splater Realmente uma banda Uma pegada incrível A sexta faixa Forced to Punk to Traz riffs pesados Que não tem como Não bater cabeça Você escuta Realmente não tem como Não agitar Numa música dessa Numa faixa dessa O destaque novamente Não tenho que citar Não adianta Que é muito bem feito São solos Muito bem sacados Que dão uma quebrada Na atmosfera Que é bem aterradora É Uma música perfeita É Essa faixa Os solos Dão um clima aterrador Mas não deixa A música Perder em peso É bem interessante A música Continua com a tela Quebrada E com Peso Musical Muito legal Muito legal mesmo E a faixa Que a gente Deu aquela sacadinha A New Abysmal Era Que tem o seu início Hits pausados Que logo Deem uma sonoridade Mais constante É um trabalho De guitarra Muito bem feito E se completa Com uma bateria Muito bem executada Uma excelente faixa Uma das que mais Curtiu Desse trabalho Totalizando aqui Performing Deslutes Não tem música É uma cacetada Atrás da outra Muito interessante A Traces Of My Rotten Flash Tem um andamento Musical Muito brutal E direto Em seu início Que novamente Tem aquelas quebradas E um andamento Um pouco mais contido É um ótimo trabalho De bateria Ricos Esmagadores E num certo momento O som tem uma pausa Para o trabalho do baixo É bem legal isso aí Alguma das faixas Desse trampo Tem Esse lance Tá rolando Aquela pancada A busca dar uma quebrada E tal O baixo faz Aquelas notas Bem legal Estilo Morbid Angel Na faixa Suffocation É bem legal Eu curto isso aí A Ruffles Malignans Fecha O At The Human Is Cool É uma faixa Muito bem trabalhada Que mostra toda a brutalidade Com ótimos Solos e Riffs É uma faixa Pronta Para explodir Qualquer tímpano Qualquer ambiente O legal Dessa faixa É o final É um final De guitarras Acompanhada De teclado Criando uma atmosfera Até bem viajante Marcando Esse excelente trabalho Do Deformed Sleuth E essa faixa Essa última faixa Ruffles Malignans É a faixa É a faixa do EP Do EP de 2020 Realmente Tá aqui Nossa Trabalho bem legal Muito bem feito E a formação Do Deformed Sleuth Fica com Apenas o nosso amigo O Alexandre Walter Antunes É uma Woman Band É uma Woman Band Tá aqui em mãos Vou mostrar para vocês A parte gráfica Desse trabalho Que aliás É um trabalho independente Sem nenhum ser envolvido Trabalho bem feito De qualidade Muito bem produzido Eu prezo muito As produções Dos trabalhos Trata-se aqui De um Digipec Mostra para vocês A parte gráfica A parte de trás Como vocês podem ver As músicas Não tem nenhum selo Aos fogos É a droga chegando Bom Tá aqui O Digipec A parte interna A foto do Alexandre Aqui tá o CD A mesma imagem da capa A parte de dentro É legal Mostrar o encarte Com encarte É um encarte De 12 Por 30 Com letras Estão aqui as letras A parte de trás Aqui a parte Das músicas Gravado, mixado Na Vantigard Studio Produzido por Alexandre Walter Antunes E mais o Tomé Sonata Prima Produções Bem legal Algumas informações aqui Onde também diz aqui Que a A faixa 4 e a 9 São do EP The Ruffles Malignancy De Ruffles Malignancy Muito legal Do outro lado Aqui a parte Informativa Com a fotinha Do Alexandre O layout Que é do Rodrigo O Tonyolo Muito legal Muito legal Aqui as informações A capa Essa capa aqui Pessoal Essa capa Ela foi feita Pelo Jean Michel Fecha com parte De design gráfico Muito legal Ficou bem legal Aqui novamente A capa E uma ressalva Para vocês Eu não consigo Olhar para essa capa Aqui E não lembrar Da capa Do The X Factor Do Arrow Maiden Não tem nada A ver A temática Artística Um com o outro Mas Poxa Eu bato o olho Nessa capa E já lembro Da capa Do The X Factor É uma capa Que curti Achei bem legal Esse trabalho Bom Trabalho De uma forma Geral Achei um trabalho Muito legal Bem pesado Um trabalho Digno Importante Agradecer Ao Alexandre Pelo envio Desse trabalho Realmente Agradeço Demais A você Alexandre Um grande salve Para você Meu amigo Realmente Um trabalho Magnífico Brutal Muito brutal Mesmo Ainda não conhece O portal Da Lucifer Rex Descrição Do link Vai lá Dá uma clicada No link E Deu uma conferida No portal Um portal Feito para vocês Que curtem Música Extrema Lá vocês vão Encontrar news Resenhas De diversos álbuns De demos Diversas sessões Feitas para vocês Com contos de terror Dicas de cinema Enfim Um excelente portal É o portal Da Lucifer Rex Que vem Mostrando Bastante novidades Para vocês E nos seus domingos Deixar esse recadinho Para vocês As 20 horas Programa Power Thresh Death Online Do meu amigo Reinaldo Secret Steel Dá uma conferida É outro programa Com esse trabalho Troca ideia com o Alexandre Aí tem o link Na descrição do vídeo Do contato do Alexandre Vai lá Troca ideia com ele E pega esse trampo aqui Que realmente é um trampo Que vale muito a pena pegar E além de ser um trampo independente Então vamos dar apoio A essas bandas Que fazem esse trabalho Que vão pra cima Mete as caras E faz o seu trampo Sem depender de ninguém É um trampo totalmente Underground Altamente recomendável Então pô Não perde tempo Curte música pesada Se você não tem esse trampo Então pega antes que acabe E depois vai ficar arrependido Poxa, Lovat me falou Eu devia ter pegado E não peguei o negócio Me arrependi Então pede tempo não Pede tempo não Pede de bobeira não Vai lá Pede o seu trampo O SDU Mancessport É um trabalho muito legal Muito perfeito Trabalho que curti demais E aqui a gente chega ao fim De mais um Rexbill Feito pra vocês E aquele recado Como sempre Pra vocês que apoiam Underground E dá essa força Aqui pro canal Pô O canal Tem poucos inscritos A gente precisa Do seu apoio Pra adquirir mais inscritos Pra investir no canal E sempre trazer novidades Pra vocês aí Beleza? Então pô Dá um like Se inscreva no canal Ok? E ative As notificações Isso aí é muito importante Pra gente Pra dar continuidade A esse trabalho E é isso aí Beleza? Estamos combinados? Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Legenda por Sônia Ruberti